Os moradores do Cinturão Verde em Três Lagoas ainda não foram indenizados devido à construção do contorno rodoviário que vai passar pelo local. Ao todo, 14 famílias serão afetadas com a construção do contorno rodoviário, que visa desviar o tráfico de veículos pesados da avenida Ranufo Marques Leal. As obras do contorno era para terem começado pelo Cinturão Verde, que fica nas proximidades da ponte sobre o rio Paraná. Mas devido à necessidade de pagar a indenização, os serviços foram iniciados pela BR-262 nas proximidades da Fazenda Rodeio. Não, a gente ainda não fomos indenizados, a gente procura eles, nós estamos aqui, eu, isso é no meu entendimento. A gente está aqui para não deixar ninguém invadir, porque já era para ter indenizado a gente pelo que eles falaram para a gente. Só que até agora, eles falam que até mês de junho desse ano que vem agora, eles têm que estar com isso aqui já bem adiantado. Só que eles não atenderam nós mais, eles não falaram mais nada, a gente manda mensagem para o Marinho, eles só falam para a gente aguardar. O município a gente já procurou, eles falaram que não tem nada a ver com isso, é o que a gente tem para passar para vocês. Nós estamos de pé e mão atada, deste jeito. Segundo Dona Magna, até agora ninguém informou se essas famílias serão realocadas em outras áreas. Não passou nada, não fizeram reunião com a gente, não chamaram a gente. O pouco que a gente sabe é que a gente vai atrás deles, eles falam que a gente vai ser indenizado. Então, cada um que foi indenizado tem que cuidar da sua vida. Mas a prefeitura não vai realocar então? Não, não tem. Já fui no meio ambiente, que é o lugar que a gente tem que procurar. Então, é o que eles também falam que não sabem de nada. Então, aí você vai lá no gabinete do prefeito, o prefeito fala que tem que falar com o meio ambiente, porque é eles que mexem com essa parte aqui. Só que fica esse jogo de empurro em empurro. Só que eles já deixaram bem claro que nós sendo indenizado, eles não têm que fazer nada com nós. Muitos lotes, de acordo com a produtora, estão abandonados. Pode, porque eram 280 famílias. Na época, saiu 25 famílias, que foram desapropriadas da primeira estrada. Mais 14. E tem muitos lotes aí que as pessoas estão indo embora e deixando o lote sozinha também. Por quê? Não sei, porque tem que plantar, tem que produzir. Tem muita gente que fala que não tem renda para estar produzindo. Tem muito. Aqui perto de casa mesmo tem três. Quer ver? Tem um, dois, três lotes que estão sem ninguém. Está tudo vazio. Os donos não estão morando. Diferente do lote da dona Magna, que tem muita produção, outros lotes aqui no Cinturão Verde estão abandonados. Algumas pessoas venderam os espaços e outras apenas moram no local. Dona Magna diz que é muito triste ter que deixar o local, que tem muita produção. A gente fica muito sentido e a gente fica com uma tristeza. Por quê? É fruta. Não é assim. A gente está aqui para a gente produzir, para a gente estar... Além da gente estar levando para a mesa de vocês o alimento saudável, mas muita gente não tem essa consciência, não pensa assim, pensa assim, fazer área de lazer. Então isso aqui era para ser um cartão, como que a gente fala? Um cartão postal de três lagos. Agricultura familiar. Isso. Só que não tem. Se tiver poucos produtores familiares aqui dentro. Eu sou realista. Eu não estou questionando, não estou falando mal de ninguém, só que deixa muito a desejar. Você mesmo pode andar aí e ver que dá dó. Igual o meu aqui, você entra, você dá gosto. Mas em redor você anda, em redor para você ver, do meu. Mesmo sabendo que terá que deixar o lote, dona Magna ainda mantém a produção no local. Estamos produzindo, temos as frutas, temos a horta que está lá. Meu esposo plantou tudo de novo, mandioca, milho, abóbora, está tudo limpinho, tudo plantado. As bananeiras estão produzindo. É difícil, sabe? Não é fácil. A gente fica com uma tristeza muito grande. Porque cada dia que passa, em vez das pessoas estarem aumentando, para o nosso ar ficar mais saudável, está destruindo. Então, vamos lá.